Um acidente na tarde de sexta-feira, próximo ao bairro Primavera 2, deixou uma pessoa ferida. Segundo informações do condutor do caminhão, Osmair Dias Reis, que se envolveu no acidente, ele seguia pela rua Guiratinga, sentido centro de Primavera do Leste. E ao frear para passar em uma lombada, o motoqueiro que vinha atrás acabou batendo e caindo da motocicleta. Segundo o policial que atendeu a ocorrência, o motoqueiro não possui licença para dirigir. Provavelmente ele não é habilitado, eu procurei saber dele lá e ele não é habilitado.